Eu sou Thiago Schaier, cofundador da Future Education, a primeira aceleradora com foco em empreendedorismo educacional do Brasil. Junto com a Beth, esse ano, a gente está ajudando a fazer a curadoria do conteúdo voltado para as EdTechs. Esse ano a gente tem duas frentes. A primeira frente é a frente que vai ajudar as EdTechs no processo de relacionamento com o mercado. Então essas EdTechs vão apresentar os seus cases para gestores e líderes de grandes instituições e a outra frente é a frente de conteúdo direcionado para as EdTechs. Então as EdTechs que forem expor no evento terão oportunidade de passarem por formações e conteúdo exclusivo e especializado para o mundo das EdTechs. Então fica o convite e a gente aguarda vocês no que a gente espera ser o maior e melhor evento de educação da América Latina e também de inovação educacional que a gente já presenciou aqui no Brasil. Sejam bem-vindos a participar com a gente desse grande evento.